Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar imagens de alta qualidade, de graça, usando a inteligência artificial e sem usar o Mid Journey. Gostou da ideia? Então fica comigo até o final do vídeo que eu ainda vou te mostrar tudo de como que funciona e como você pode fazer dinheiro em dólar somente fazendo isso. Mas antes de começar esse conteúdo maravilhoso, eu quero te falar que eu gravo vídeos como esse todas as semanas. Então já se inscreve no canal porque, cara, com certeza um videozinho desses aqui, só um, um vídeo desses, pode mudar literalmente completamente sua vida de uma vez por todas. E realmente eu vou ficar muito feliz quando isso acontecer. Então se inscreva no canal. E uma coisa muito importante é que todo esse conteúdo que eu vou estar te passando aqui, eu passo de forma muito mais aprofundada no meu treinamento que é a formação Futuros Milionários. Beleza? Onde você vai aprender a ganhar de 5 a 10 mil reais todos os meses. Uma estratégia muito simples e muito tranquila. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para você falar diretamente comigo no WhatsApp. Onde eu vou te ensinar e te mostrar como você pode iniciar ainda hoje. A primeira coisa que você vai precisar fazer aqui é você vir aqui no Google e pesquisar isso daqui. Que é o imagine.meta.com. Vou vir aqui no Google e botar aqui. Imagine.meta.com. E aí você vai ser redirecionado para esse site aqui que eu estou. Imagine.meta.com. Você vai dar um OK. E você vai ser redirecionado para este site aqui. O mesmo site. Beleza? Eu estou nesse site aqui. Você vai ser redirecionado para ele. E aí automaticamente já vai dar ali para você girar. Não vai estar assim. Você vai logar com o seu Facebook e vai dar isso aqui. Que está indisponível o recurso para a sua região. Então depois que você ver essa mensagem o que você vai ter que fazer? Você vai ter que instalar um VPN. Beleza? No teu computador ou no teu telefone. No teu telefone é só você ir na loja de aplicativo pesquisar VPN e dar tudo certo. Aqui no teu computador tu vai pesquisar VPN Extension ou VPN Extensão. Tanto faz. E vai vir nessa daqui. Tu pode instalar outras também. Mas eu gosto de usar essa daqui. Tá? Tu vem nessa daqui. Beleza? Aí tu vai ser redirecionado para o site deles. Né? E aí eles vão chegar e te mostrar aqui como que a extensão é e etc. Você vem aqui. Obter a extensão. Aí vai ser redirecionado para o Google. Tá? E você bota aqui usar no Chrome. Eu já tenho. Então está removido no Chrome. Tá? Você vai botar aí usar no Chrome. Beleza? Depois que você instalar. Tá? Você vai simplesmente pegar. Vai voltar aqui. Tu vai clicar no seu VPN. Tu vai selecionar Estados Unidos. E vai dar um OK. Vai conectar. Conectou. VPN is on. Ou seja, VPN está on. Tá? Pronto. Está on. Agora você vai conseguir utilizar. O que que tu vai fazer? Conectou VPN nos Estados Unidos. Tu vem aqui. Tá? Lembrando que. Para mim já vai estar aparecendo essa parte direto. Por quê? Eu já tenho cadastro no Facebook. Já fiz o cadastro na meta. Tá? Quando você logar no Facebook. Vai pedir para você fazer um cadastro na inteligência artificial da meta. Faça o cadastro tranquilamente. E depois você ative o VPN que vai dar certo. Beleza? Eu venho aqui. Dou um F5. Para recarregar a página. Beleza? E aí? O que que vai acontecer? Olha a mágica que vai acontecer. Eis a mágica acontecendo. Está aqui. Tá? E aí, cara? Você consegue gerar imagens de alta qualidade. Beleza? Lucas, eu não sei falar inglês. Sem problemas. Tu vai usar o tradutor Google. Por quê? Porque essa inteligência artificial. Ela basicamente funciona em inglês. Tá? Como ela só funciona nos Estados Unidos. Então, automaticamente você tem que mandar em inglês. Beleza? Tu vai vir aqui, ó. Tradutor Google. Tá? Eu vou botar, por exemplo, que eu gosto muito de videogames. E para quem não me conhece. Tá? Eu simplesmente amo um jogo chamado God of War. Ou seja, é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. E, cara. Eu jogo ele desde 2008. Desde que eu tinha 8 para 9 anos. Então, tipo. É muito tempo. Tá? São anos jogando esse jogo. E eu aprendi muita coisa que eu levo para a minha vida no God of War. Por isso, eu vou botar aqui para gerar, por exemplo, uma parte aqui de God of War. Kratos. Com... Machado Leviatã. Machado Leviatã. Machado Leviatã. Machado Leviatã. Tá até aqui já. Machado Leviatã. E raios atrás. Nossa. Atrás assim. Dele. O fundo da imagem. Já aprendi até a escrever. Olha só. Aí eu venho aqui e copio a parte de inglês. Tá? Venho aqui e copiei. Vou lá na Inteligência Artificial. Jogo aqui. Beleza? Vamos ver se vai gerar. Porque às vezes daqui não é possível gerar. Porque às vezes pode ter infringido alguma diretriz e tal. Mas, cara. É muito de boa. Se não der, você gera outra imagem. Sem problemas. Gerar. Tá gerando. Beleza? Tá gerando. E tu vai ver a maravilha que isso fica. Tu vai ver a maravilha que isso fica. Cara. Olha que coisa extraordinária. Mostrou aqui a lâmina, né? Que tá meio zoada. Mas, olha só como o boneco tá. Realmente parece o Crit. A tatuagem tá meio bugada também. Mas parece o Crit. Segurou? Olha esse daqui. Qualidade ficou maior ainda, ó. Ele tá com uma arma aqui. Né? Não parece machado Leviathan do jogo. Mas, botaram até armadura nele. Olha esse daqui. Tá parecendo um pouco mais com machado. E ainda tem um Mjolnir aqui. Mas, olha só isso. Pra você ver que realmente tá com uma qualidade muito boa. Esse daqui é porque eu pedi pra gerar algo totalmente da minha mente, tá? Mas, é só você vir aqui depois. Se você gostou de uma foto, vem aqui, ó. Baixa essa foto. Aqui em baixar imagem. Beleza? Baixa essa foto. E pronto. Tá no teu computador. Tá? Ou no teu telefone. E aí é só você chegar e usar essa imagem do jeito que você quiser. Agora, uma coisa importante. Como que eu ganho em dólar? Você vai ganhar em dólar com esses sites aqui, tá? Adobe Stock. Você pode gerar fotos aqui de paisagem. Fotos que todo mundo iria querer usar. Tá? Fotos de bichos, né? De animais, etc. E joga aqui. Beleza? Você vem aqui e joga aqui, tá? Faz um cadastro. Aí você bota aqui em vender. Você vai conseguir tá vendendo de boa. Esse site, ele já pagou muita gente. Beleza? E tem muita coisa aqui, tipo, muita coisa aqui que você pode tá vendo aqui, tá? Que as pessoas simplesmente compram, tá? E você ganha em dólar. Beleza? Outro site que você pode fazer isso é o Shutterstock. Beleza? Que também é mundialmente conhecido. Mais de 450 milhões de imagens, tá? E você pode vender muito aqui dentro. Beleza? E aí é só você chegar e, cara, botar suas fotos pra vender. Eu acredito que esse site aqui seja melhor da Adobe, tá? Porque é mais fácil de você entender. E você também consegue ganhar muita grana com ele. Mas, dá pra você ganhar em dólar com todos os dois, tá? Então, agora que você viu que você não precisa ficar usando o Mid Journey pra ficar gerando fotos de alta qualidade. É só usar a inteligência artificial da meta, tá? Especificamente. E você vai conseguir ir muito longe. Até mesmo ganhar em dólar fazendo isso como eu te mostrei. Tá? Então, cara, não fica perdendo tempo. Bota em prática e depois tu me fala o resultado, tá? Com os teus ganhos. E com a melhoria financeira que, com certeza, você vai ter. Beleza? Então, basicamente é isso. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí